Olha, esse é um momento muito importante para a nossa cidade, porque nós estamos recebendo a carta original de Rodolfo Fernandes para Lampião, quando deu aquela resposta, dizendo que não ia se dobrar a chantagem de Lampião, que hoje, 93 anos depois, recebemos do professor e do professor, pesquisador, Robério Santos, esse presente, mostrando realmente um fato que ficou na história e no sentimento do povo, mostrou isso. É um documento importantíssimo, seríssimo para a nossa história, então nós estamos assim muito felizes e muito agradecidos. Essa carta hoje é quase como se fosse o teste de DNA de uma grande história que aconteceu há tantos anos. Acabei comprando uma pasta cheia de material, de recortes, de jornais e dentro dessa pasta, na hora que fui ler o que tinha nessa pasta, estava lá dentro essa carta. Dentre tantas e tantas vezes que eu fiz pesquisa em arquivos, nunca tinha chegado até minhas mãos algo dessa magnitude, diante de todo o acontecimento que tivemos aqui na cidade de no soro.